Bom, e na cidade de Casabranca, a coleta de lixo úmido está sofrendo um atraso. Muitas pessoas já sentiram essa situação nesta quinta-feira, dia 28. Segundo a Prefeitura Municipal de Casabranca, essa situação está acontecendo devido à condição de saúde de muitos coletores que estão enfrentando aí algumas dificuldades. Porém, a Prefeitura informou que diante deste problema, está sendo solucionado com a coleta de lixo úmido que vai ter esse atraso, mas que vai ser realizada dentro de um horário estendido.